Você está melhor? Estou. Se não fosse por vocês, não sei onde estaria agora. Agora você sabe que pode contar com a gente. Que somos seus amigos de verdade. Que quadro tão comovente. Aproveite para abraçá-los agora, porque daqui a pouco você não vai vê-los nunca mais. Como é que é? Eu falei com meu contato no juizado. E para que se desgastar se não pode fazer nada? É claro que eu posso. E o que eu vou fazer é absolutamente ilegal. Do que você está falando? O que foi? Perderam a memória? Olivia, vai para um orfanato. O quê? Mas você não pode fazer isso. Querida, até eu te devolver, vai fazer o que eu quero, porque está sob minha responsabilidade. Entendeu? Eu sabia. Ela vai conseguir o que quer, como sempre. Você tem que fazer alguma coisa. Fred, essa é a sua ou a minha? A sua. Como sabe? Porque a sua está limpa. A minha sempre tem manchas. Agora vamos chamar o toque e depois vamos treinar, tá? Toma. Vai, vai. Anda, toma. Não para, Sebastião. Eu não posso ir. Por quê? Porque eu tenho que sair com a Bernardinha. Outra vez vai deixar a gente na mão por causa dessa boba? Ah, Sebastião, não posso fazer nada. É o destino que nos mantém unidos. Do que você está falando, Frederico? Vamos ver uma cigana e ela nos disse que temos que ser namorados para sempre. Que nós somos almas gêmeas. Essa é outra mentira da Bernardinha. Não é outra mentira, Sebastião. Eu vi como os próprios olhos apareciam na bola de cristal. Frederico, você não pode ser tão bobo, né? Será que não percebe? Está na hora de você entender que não tem que engolir todos os sapos. Vem comigo. Vamos pedir ajuda ao Gusto e vamos provar que essa cigana é tão falsa quanto a sua namorada. A verdade. A verdade é que ela tem uma voz maravilhosa. O que foi? Por que estão calados agora? O que estão fazendo lá dentro? Que maravilha. Que maravilha. Ah, disse, disse, que maravilha. Olha, Amadeu, Amadeu, por Deus. Calhar realmente cantar com você é como cantar com os anjos. Ai, por favor, Amadeu. É, pelo menos para mim, eu me sinto assim. Então, se é assim, eu volto a repetir. Por Deus. Por Deus. Além de tudo, é divertida. Enchanté, querida. Adeus. Au revoir. 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 Como vai? Muito bem, é claro. Pois é. Eu estava varrendo ali em frente e, de repente, eu vi umas bolas de pelo corredor. E pensei, vou até lá e não me faça nada. Eu peço, por favor. Ai, por favor, Enzo. Por favor, como eu me ia fazer uma coisa dessas, não tem nenhum sentido que nós dois nos tratemos como cão e gato, não é verdade? Ah, é sério? O que diz? Sim, nós temos que ser bons vizinhos. Além de tudo, foi uma sorte realmente não ter cometido o erro de me casar com você, cabeça de joelho. Um erro se casar comigo. Ah, mas, por favor. Foi uma sensação horrível. Sentia que ia desmaiar e não podia fazer nada. É, no processo da doença, é normal que isso aconteça. Mas, se os exames saíram bons, eu não entendo. Os resultados mudam todos os dias, Pablo. Se você fizer hoje, com certeza vai ser diferente. Olha, não se ofenda, mas eu e a Luz queremos consultar outro médico. Olha, se isso te tranquiliza, vá. Mas ele vai dizer o mesmo que eu. Sabe o que seria melhor fazer neste momento, Pablo? Se internar. Não, 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 não. Isso não, isso não. Você está precisando de atenção permanente, Pablo. Se estiver sendo bem tratado no hospital, você terá mais possibilidades de melhorar. Tá. Mas a Luz ficaria muito mal. Ela está com esperança porque eu estou melhorando. Luz tem que ser realista. Fale com ela e a faça entender. Se não se internar, as coisas podem se complicar seriamente. O que quer? Não veio pedir pela Olivia, não é? Porque dessa vez a lei está do meu lado. É, você tem toda razão. Você tem todo o direito do mundo sobre a Olivia. Fica tranquila. Eu só vim te dar esse presentinho. Toma. Olha, fica tranquila. Não é nenhuma bomba. Pode pegar. O que é isso? Um livro. Que vai te ajudar a passar o tempo, nos seus longos dias, quem sabe meses, ou muitos anos na prisão. Não me ameace. Do que está falando? Assim que eu contar à polícia que você fez a Olivia se passar por filha do Sander só para receber a herança, e que você a comprou do barreiro e depois a devolveu pagando muito dinheiro, não acho que vão te deixar em liberdade. E você, o que acha? Acho que você não tem como comprovar isso. É verdade. Mas, bom, eu tenho a testemunha principal, Olivia. E depois de como você a tratou, acho que ela não vai ter muita vontade de falar bem de você. Não. Não, não fica assim, por favor. Tá bom, eu sei que você está muito sensível, mas pensa que vai dar tudo certo. Bem que você também podia esquecer de algumas coisinhas da Olivia, e eu esqueço dessas coisas. aceito o trato? Alô. Ah, doutor Marques. Obrigada por ligar. É sobre o orfanato, é? Isso. Mas, por agora, vamos deixar em suspenso. Ah, perfeito. Não acontece que eu tive uma longa conversa com minha filha. É, e chegamos a um acordo. Por isso, desculpe tê-lo incomodado. É, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Você disse uma grande verdade, Paula, sabe? Eu acho que conversando, a gente sempre chega a um acordo. Não acha? Sempre, porque, para seguir direitinho na vida, a gente tem que ir ajeitando as coisas, né? Ah, um erro. Um erro se casar comigo, mas, mas, por favor, quem, quem sou eu? O monstro da Lagoa Negra para ter que fugir de mim? Por favor, mas, por favor, hein? Por favor. Nós dois somos um erro, produto do fervor. Ai, que horror. Sai daqui. Que que foi? Estou ficando louco? Amadeu, enterrei o meu passado. Estou aqui ao seu lado. Larari, larara. Junto a mim, como uma estrela. Oh, por que você é tão bela? Sabor a ti. Fora, fora, fora. Fora daqui. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Estou com ciúme? Estou gostando da Dirce? Ah, eu tenho que agir. Fazer alguma coisa. Hum. O que querem? Vieram para eu pôr as cartas? É, não, senhorita. Venhamos lhe pedir um favorzinho. Precisamos que faça um amigo nosso acreditar numa coisa. Vocês querem que eu minta sobre o que dizem as cartas ou a bola de cristal? É, pode ser. Mas de jeito nenhum. Eu não minto, não faço essas coisas. Mas é por uma causa muito justa. Além disso, vamos pagar muito bem. Ah, sim, mas sabe o que é? Eu não minto nas minhas vidências. Às vezes, sim, né? Uma amiga me contou que veio aqui ontem com o namorado e você lhe fez esse favorzinho. A Bernardinha. Sim, mas era um caso de força maior. Parece que o menino estava se afastando da menina. Bom, sendo assim, sendo por uma causa justa, eu vou ajudar. Obrigado, mas já nos ajudou. Cigana trapaceira. Quê? Entra, Fred. Mentirosa! Para, Fred, para. Não vale a pena. É, tem razão. Eu tenho que enforcar e a Bernardinha. Não, não, Fred. Ela também não. O quê? O quê? É. Na sua namorada trapaceira, você tem que dar uma boa lição. E eu já sei o que fazer para que ela te pague o que fez. Juntos pra poder brincar. Juntos pra poder brincar.